Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Primeira Dama do Estado, Lia Freitas, a quem a gente agradece a visita, a participação. Nesta semana de aniversário dos cinco anos da Rádio Jovem Pan, amanhã vamos completar cinco anos. Começamos em 2018, Primeira Dama, depois passamos pela pandemia, cada um ficou no seu isolamento social, fizemos o programa, cada um dos integrantes que tinha aqui na época em casa. César Augusto continuou aqui, mas a rádio não saiu do ar. E agora, com essa semana boa em que a gente completa cinco anos e vê também que foi decretado aí o fim dessa emergência sanitária. Mas é muito bom tê-la aqui, nossa Primeira Dama, Lia Freitas, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui com muito prazer e quero parabenizar essa rádio que tanto comunica, que tanto faz para a nossa sociedade, tanto bem, nos traz música, nos traz informações. E estamos aqui para a gente ter uma boa conversa sobre um programa, um programa que é feito para você, que está em vulnerabilidade social, um programa chamado Ceará Sem Fome. Então, um bom dia para vocês. Ela já deu ponta pé, eu ia deixar mais para o finalzinho, mas vamos falar então sobre esse anúncio que vai ser feito na sexta-feira, que é o programa Ceará Sem Fome, que já parte com algumas das decisões que já foram tomadas em governos anteriores, mas tem um plus aí nessa história, tem um a mais aí, que é a população que passa por necessidade, passa por questões de vulnerabilidade, seja social, econômica, financeira e principalmente alimentar, também vai ter reforço. Na verdade, o Estado do Ceará, eu costumo parabenizar os nossos ex-governadores, Cid, Isolda, Camilo, porque tem implementado muitas ações políticas para a nossa população em maior vulnerabilidade, mas, paralelo a isso, nós não tivemos um governo federal, políticas sociais, tivemos uma desconstrução dessas políticas e nós voltamos para o mapa da fome. Então, o plus, infelizmente, em pleno 2023, a gente falar desse tema, inclusive, depois de 20 anos, até a Igreja Católica também retomou esse tema, a campanha da fraternidade, fraternidade e fome, e, de posse disso, desde a campanha do governador Elmano, não parado diante dessa situação, fez com que a gente realmente articulasse um programa para que pudesse unificar todas as ações de erradicação da pobreza, que o governo do Estado do Ceará vem implementando, através de um fundo de combate à pobreza, em diversas secretarias, mas não só a gente fazer essa intersetorialidade, mas também ter uma ação mais emergencial para quem está em insegurança alimentar grave. Então, a partir daí, ainda na transição do governo, no ano passado, o governador Elmano, então, tirou um grupo de trabalho, onde a gente é articuladora, coordenadora, e vem junto a algumas secretarias, principalmente Secretaria de Proteção Social e de Desenvolvimento Agrário, para a gente implementar duas grandes ações. O Mais Infância é para ser, preferencialmente, também, em consumo de alimentos, mas a mãe fica realmente com certa autonomia desse uso desse cartão. E, já o Mais Nutrição, ele trabalha muito no desperdício das CEASA, dos produtos da CEASA, ele trabalha com doações. Inclusive, nós temos feito algumas ações, junto à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, de arrecadação de alimentos, e estão passando para essas entidades cadastradas no Mais Nutrição, que atendem cerca de 30 mil pessoas que são vinculadas a elas. Então, são ações de extrema importância, de combate à fome, de combate à pobreza, que permanecerão, como também você tem na SDA, cisternas, piscicultura, desde também fomento à agricultura familiar. Então, todas essas ações permanecerão. O que o programa vai fazer, através da lei, que foi agora aprovada por unanimidade na Assembleia, que eu quero parabenizar a todos os deputados que deram esse grande apoio, ela cria essa lei, um comitê de governança desses programas, todos que o Estado vem executando. E, primeira-dama, conta para a gente quais são os critérios, né, que as famílias têm que obedecer para conseguir participar do programa. Você que está em família, onde você é mulher, chefe de família, está no cadastro único, recebendo, inclusive, o Bolsa Família, possui criança e adolescente na sua residência, você também que está com baixa escolaridade, renda per capita de R$ 168,00, é o beneficiário agora, sexta-feira, do cartão Ceará Sem Fome. Esse cartão vai beneficiar cerca de 200 mil pessoas em todo o Estado do Ceará. Só em Fortaleza são cerca de 40 mil pessoas. O maior número de beneficiários é aqui, a nossa Fortaleza. E aí nós temos outros mais 20 municípios com mais de 600 beneficiários. E todos os demais, exatamente todos os 184 municípios, terão, sim, o cartão Ceará Sem Fome sendo distribuído pelos seus prefeitos. Por isso aqui a gente faz, a gente teve essa análise pelo IPES, Instituto de Pesquisa e Economia do nosso Estado do Ceará, junto com a Secretaria de Proteção Social, que, de posse dessas informações, desses dados concretos, se você pegar esses quatro parâmetros, Camila, você vai encontrar família em insegurança alimentar grave. O que é estar em insegurança alimentar grave? Simplesmente é não saber o que vai comer amanhã. Então, é... É assim, foi um nome diferente que arrumaram para a fome mesmo, né? Porque essas famílias passam realmente fome e não sabem o que é que vão ter o que comer. Agora, primeira dama, a gente ouviu no início da sua fala a referência de também dar suporte a essas famílias para que elas também não se tornem independentes, que elas possam depois ter uma autonomia. Por exemplo, vai ter esse cartão, o Pacto pela Fome, vai ter essas... Teremos essas implementações, mas, por exemplo, como é que as mulheres, que são chefes de família agora, em sua grande maioria, às vezes são abandonadas, né? Chefiam grandes famílias com numerosos filhos, às vezes tem os netos que já estão ali também agregados naquela família. Então, fica muita gente vivendo num espaço e sem perspectiva. Então, como é que essas pessoas vão ter uma perspectiva, por exemplo, na questão do trabalho? Essas mulheres vão ter uma assistência, vão ter uma orientação para fazer um curso de costureira, um curso, até mesmo um curso de TI, né? Mulheres hoje podem sair fazendo programação, porque só se pensa que a mulher tem que fazer curso ligado à cozinha, à sala, à faxina, né? Então, assim, elas terão alguma orientação, aquela que já tem um pouco mais de instrução, para ela dar seguimento a uma profissão? Olha, o dia 16, sexta-feira, o mais importante mesmo é o pacto que a gente vai estar firmando, junto às entidades da sociedade civil, entidades privadas e poder público, para juntos a gente unir essas forças em combate a essa fome e trazer autonomia financeira para essas famílias. Para isso, nós temos uma grande ação, através do governador Elmano, que é gerar emprego, através de todas essas parcerias que ele tem tentado, fora do Estado, fora do país, trazendo a energia renovável, tentando trazer novas indústrias para o nosso Estado do Ceará, e principalmente na área de TI, que é o que a gente tem mais implementado aqui, tentado ampliar aqui no nosso Estado. E, junto a isso, no novo formato do governo Elmano, nós temos Secretaria de Trabalho, Secretaria de Mulheres, especificamente, Secretaria de Povos Indígenas, especificamente, pensando nisso, Secretaria de Igualdade Racial, pensando nesse público quilombolas, mas também nesse momento em vulnerabilidade social, nós temos só para a juventude, e essas secretarias temáticas estão nesse comitê intersetorial, a pensar em ações estruturantes, para ter um foco nessas famílias, nesses jovens, nesses quilombolas, nesses povos indígenas, nessas mulheres que se enquadram nessa insegurança alimentar grave, nesse mapa da fome, que a gente chama assim, localizou e denominou pelo IPS, para que a gente possa ter uma política específica, voltada para elas e para o final, do governo Elmano, não só se alimentar três vezes ao dia, mas também eles terem essa autonomia financeira, trocar pela carteira de trabalho, ou então pelo seu próprio negócio. Para isso, nós também tivemos uma conversa em Brasília, muito boa, com o Ministério do Desenvolvimento Social, inclusive nós vamos ter a presença do ministro Hélio Tudias, na sexta-feira, para reforçar, fortalecer, um grande projeto que também ele vai estar fazendo aqui no nosso estado do Ceará, junto também ao estado do Maranhão, se eu não me engano, os dois pioneiros que nós vamos estar trocando, sim, tanto o Bolsa Família, que é uma secretaria que ele tem lá de inclusão, tanto o Bolsa Família, como esses programas de transferência de renda pela carteira de trabalho. Então, a gente tem um compromisso com essas pessoas, de não só ser assistencialista, mas de dar dignidade mesmo, direito ao seu salário. A andar com as próprias pernas. A andar com as suas próprias pernas. Camila, a gente gostaria de conhecer também um pouco mais, já que é a primeira vez que a senhora vem aqui à Jovem Pan News Fortaleza, então eu gostaria que a senhora mostrasse um pouco de como é a Lia, até vou tirar uma dúvida aqui ao vivo, é Lia de Freitas ou Lia Freitas? Está bem, sou Lia Gondim Araújo de Freitas. De Freitas. Antes de tudo, sou Gondim. Antes de tudo, é Gondim. Pois é, a Lia Gondim, que durante a campanha, estava fazendo faculdade de medicina, aí deu um tempinho agora para assumir as... Não, não deu um tempinho. Então, vamos contar essa história aí para o pessoal, porque ela é mulher, primeira dama, estudante de medicina, mãe. Então, como muitas mulheres, multitarefas, né? Como é que consegue conciliar isso? Ainda mais na política, né? Que exige tanto da pessoa. Pois então, a Lia de Freitas, né? Pelo cargo que ocupa agora, está ao lado do Hermano, mas sou Lia Gondim, como eu estava dizendo. Ela tem realmente muitas tarefas. Eu tenho 18 anos de serviço público, sou servidora da Prefeitura de Fortaleza, passei pelo Executivo, passei pelo Legislativo e... Na Prefeitura de Fortaleza, atuava em que área? Na Secretaria de Administração. Eu sou administradora. Então, já é a segunda faculdade. Segunda faculdade. Sou formada pela UES, fiz mestrado em Planejamento e Políticas Públicas, administração pública, planificação também em administração pública. Quando eu terminei as empresas na UES, eu fui fazer planificação também em pública. Pública sempre foi a minha praia, que eu chamo. Mas, quando veio a pandemia, veio a maternidade, eu, então, vim resgatar um sonho que lá, quando adolescente, no vestibular, eu não consegui concretizar que era uma menina filha de uma família de classe média, 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 média baixa, que ou eu estudava numa escola, numa universidade pública, ou não estudava. E, na época, eu só tinha a UFC para fazer medicina. Aí, ou eu voltava para aqueles cursinhos privados, ou, então, ficava tentando ir caros também, tanto quanto era o ensino médio na época, que minha mãe sempre se esforçou a pagar. Ou eu fazia um curso nível superior e começava a trabalhar e seguia a minha vida. E, um dia, eu fazia isso conforme as minhas condições. Assim, então, veio a pandemia e eu fiquei nesse sentimento de que todos da minha família, eu me paramentava toda e me enfrentava. Hospitais, o que fosse necessário para poder acompanhar as pessoas. Eu disse, não tenho medo, não tenho medo. Eu não tinha medo, eu queria fazer alguma coisa. Daí, então, em casa, conversando com o marido e o humano, a gente decidiu que eu precisasse me afastar. Aí, ele disse, não, porque eu queria fazer ENEM. A pública, de novo, eu queria estudar para fazer UFC ou US. Aí, ele disse, não, vamos tentar a particular, a gente dar um jeito, achando ele que eu ia passar em 2030, não sei como é que... Ele não confiava na mulher que tem. Tu tem disposição para estudar vestibular? Porque você tinha parado de estudar há muito tempo, né? Há 20 anos eu estudava na aula do ensino médio, né? Então, você tem disposição? Tenho disposição. Isso com a criança de dois anos em casa, né? Na pandemia. Ninguém vindo trabalhar, aquela situação. Para dar suporte, né? Então, eu ficava eu nas minhas madrugadas, depois que a criança dormia, estudando. E, então, eu tentei essa particular. Estou eu na Unifor, a gente, quando foi... Isso eu tentei em maio. A primeira particular que eu tentei foi na Unicristo, eu lembro. Eu fiquei lá por uma questão. Isso eu acho que eu tenho uma boa recordação dos meus estudos. Quando foi, então, ao final do ano, em novembro, eu disse, quero me matricular. Ele, como assim? Já passou, já. Daí, então, a gente deu um jeito na família para a gente poder estar estudando até hoje. Então, quando começou a campanha, eu já ia para o segundo semestre. Olha! Eu terminei agora o terceiro semestre. E não deu para aproveitar nada, né? Porque são áreas diferentes. Para não dizer que não aproveitei esse semestre, eu estou de férias agora, porque eu aproveitei gestão em saúde pelo meu curso de administração, pela minha atuação na administração pública e tal. A Unifor foi muito camarada e ela deu essa disciplina agora. Só 20 dias de férias antecipadas esse semestre. Mas vai continuar cursando? Vou continuar cursando. Quero dizer que a medicina, realmente, cada vez mais me apaixona. Agora mesmo, de férias, a gente dando conta desse... articulando esse programa, a gente vai fazer umas rodadas, umas trilhas, que a gente acabou de estudar, ginecologia, pediatria e obstetrícia. A gente vai passar pelo HU, a gente vai passar pelo IPRED, pediatria comportamental. Eu passei pelo IPRED, como estudante de nutrição. Olha só! A gente tem um colega nutricionista também. E vamos passar também no IPCC, vendo um pouquinho de patologia, mastologia. Então, assim, a gente... Eu costumo dizer, eu estou aqui falando sobre o programa, então eu foco no programa. Estou trabalhando pelo programa, será sem foco no programa. Então, estou com a Maria Beatriz, minha filha, de quatro anos e meio, foco na Maria Beatriz. Sento no chão, fico brincando, nada mais acontece. Qual o horário da Maria Beatriz? O horário da Maria Beatriz hoje foi de quatro da manhã às seis. Ela acorda cedo? Não, não acorda cedo, mas que ela já teve febre hoje. Mas não, horário brincadeiras à parte e as intercorrências, a gente tem um horáriozinho de manhã cedo para ir para a escola, sempre a levo. E à noite, final de tarde, quando eu chego entre seis, aí ela dorme nove horas da noite, a gente fica juntinhas nesse período. E aí é um horário, assim, com bastante qualidade. Eu tento dar essa atenção, esses minutos que são mínimos, né, do dia, mas com bastante qualidade para a gente ter bastante presença. Pelo menos ontem, eu estava ontem numa aula de Family Day com ela e ela disse que eu era a melhor mãe do mundo. Ah, então já está valendo. Então, daqui a um tempinho vai ser primeira dama, médica, mãe, tudo, tudo na mesma mulher. Além disso, esposa, né, tem que dar conta das coisas de casa. Também sou filha, uma filha, sou, é, uma família de duas, de três filhas, cada um, os pais com comorbidades há mais de 20 anos, que também são coisas, foram fatores que antes, na minha graduação de administração, meu pai teve o primeiro AVC, foi o que me fez entrar muito em UTI, em hospitais, e me trazer também, mais ainda, esse sentimento de, a área da saúde é realmente meu lugar, de muitas vezes especialista perguntar qual é a sua especialidade, a gente está acompanhando e falando em termos técnicos, não, simplesmente só curiosa mesmo, e gostar da, da, da área, né, mas é isso, então, além de tudo isso, sou a sua filha, que tem que ser presente, não basta ser sua filha, sou irmã também, tenho que estar próxima delas, e aí, a gente lida com tudo isso, agora, dizer que, eu só consigo fazer isso, desculpa os homens que aqui estão na sala, só porque sou mulher, porque mulher, realmente tem essa, essa particularidade, é, de a gente realmente conseguir fazer diversas coisas, e fazer bem, né, agora, eu pergunto, e o governador é humano, né, como é que ele se divide entre as tarefas políticas, e as tarefas de casa também, como pai, como marido, né, como companheiro, então, ali ele se esforça um pouco mais, porque ali ele começa já muito cedo, e termina muitas vezes muito tarde, e às vezes viaja, né, que eu fiquei ali ontem, estava no lançamento, lá, por exemplo, os namorados, a gente não esteve juntos, né, então, e muito menos a Maria Beatriz, então, nesse processo, o que ele faz? Ele tenta reservar pelo menos um dia na semana, para vivenciar isso com ela, com bastante qualidade, e tentar ao máximo chegar antes dela dormir, muitas vezes ele chegar, e ela está com o processo de dormir, a gente acorda um pouquinho, para eles ficarem juntos, ou muitas vezes, cedinho de manhã, ele vai para o quarto, para acordar, e ela vê que ele está perto dela, saber que está presente, aí fica nesse processo de arrumação de escola, dentro das possibilidades, é assim que a gente faz, e a gente também tem nossos dias, também, de sair para jantar, de conversar, e de ir também ao interior, lá onde ele nasceu, Baturité, na fazenda que o pai dele tem, que ele deixou, antes de falecer, no dia da convenção, que ele foi escolhido candidato, o pai dele faleceu, quase 94 anos, o pai dele pediu que não deixasse o patrimônio se desfazer, então ele tem lá um terreninho, e o Amando também, de vez em quando, vai desopilar lá, e a gente vai junto, para poder partir desse momento pessoal, uma vida corrida, mais simples, e igual também, guardadas as devidas proporções, é da maioria da população, que é um corre-corre, não tem, por exemplo, a preocupação, porque está desempregado, porque os dois têm suas ocupações, têm seus empregos, mas vocês têm essa vivência, do quanto é difícil ser, homem ou mulher, aqui no Brasil e no Ceará? Sim, nós nos encontramos, acho que alguém me vê já, em mercantil, a gente vai em loja, a gente tem uma vida normal, a gente tenta conciliar, a gente também tenta ter uma vida normal, em restaurantes, em sair com a minha filha, parquinhos públicos, adoro os parquinhos públicos, as brinquedopraças, que são lá hoje, um encanto para as crianças, cinema, a gente anda como qualquer cidadão aqui do Ceará, e eu faço questão, eu digo que tem só uma diferença, que tem um cuidado com a gente, uma equipe maior, e aí a gente pede, só que a gente deixe ser, ter nossa vida normal, pede. Com relação, quando a senhora assumiu, e estava ainda no fim da campanha, ela falava, eu vou concentrar meus esforços nos idosos, nas crianças, tem alguma coisa que venha por aí, nessa área da terceira idade, já que a senhora também tem essa sensibilidade, por conta já da própria família? Olha, eu vou revelar, o programa Será Ser Fome, eu disse, a gente vai articular, porque eu sei que o maior público disso aí, vão ser os idosos, hoje os idosos, você até mesmo disse aqui, não disse, eu acho que uma entrevista antes daqui, que são os que mais compartilham, compartilham dessa renda deles, o benefício deles com toda a família, né? A aposentadoria, não é só deles mais. É, não é mais, infelizmente, então esse programa, ele vai chegar também para muitos deles, e nós vamos, junto à Secretaria de Direitos Humanos, é uma outra também secretaria temática, que vai tratar, aqui o núcleo de idosos, coordenadoria de idosos, foi para essa secretaria, e a gente vai estar pensando, uma política mais voltada para eles, para que a gente possa ter, porque já é concreto, nós temos realmente um aumento da expectativa de vida, de 30 anos, pelo menos, e a gente pretende, sim, ao final desse mandato, deixar um legado, para esses idosos, nós temos uma casa, de cuidados hoje, o governo do estado do Ceará, mas nós temos muitas entidades, a sociedade civil, muitos trabalhos voltados para os idosos, mas a gente tem muito que avançar ainda, devido a essa nova modalidade, que é o nosso novo modelo, novo modelo de população, que nós temos hoje, e temos também um compromisso com as crianças, autistas, que já são jovens, muitos deles, diagnósticos muito tardios ainda, hoje, mais precoces, devido à ciência, realmente, toda uma formação, hoje, eu já estudo, pediátrica comportamental, a gente já pode fazer um diagnóstico, mesmo sendo generalista, pelo menos indicar para um especialista, mas antes você não tinha muito essa visão, então, a gente pretende, junto, também, a Secretaria de Saúde, apresentar um projeto para essas crianças, junto, também, reconhecendo todo o trabalho que já existe, junto às policlínicas, núcleos de estimulação precoce, que já foram implementados, e, principalmente, junto à Secretaria de Saúde, veio a questão da telemedicina, porque nosso povo, nossos especialistas, não chegam no interior do estado, então, a gente interiorizar um pouco essa saúde, que o governador humano vai começar agora, com a oncologia, a oncologia, ela vai estar, agora, chegando no Vale de Aguaribe, para atender mais aquela região, e a gente vai tentar interiorizar o máximo possível. Quer deixar uma mensagem final, aqui, para os nossos ouvintes, que estão lhe acompanhando, não só aqui no estado do Ceará, mas, pela internet, a gente vai para qualquer lugar, onde tem a cearense, acompanhando a Jovem Pan News. Eu quero dizer para vocês, que esse governo do Eumano, é um governo de continuidade, mas um governo que pretende avançar, no nosso estado do Ceará, junto com o governo Lula, e estamos aqui ao lado dele, como primeira-dama, para poder olhar para você, principalmente você, que mais precisa do nosso estado do Ceará, conte conosco, a gente tem um gabinete, na Praça Luísa Tavra, na Sâncio Dumont, é o gabinete da primeira-dama, a gente não é secretaria. É o primeiro castelinho, né? É, chama Castelinho lá, que foi um castelo lá, mas a gente está tirando esse nome, castelo, porque não tem princesa lá. E, então, Mas a história da lei é tão bonita. E nós estamos, então, disponível para você, que realmente está na situação de vulnerabilidade, que vocês também, a gente não falou aqui, mas a gente tem, além desse grande pacto, dessa entrega de cartão, mas a gente tem uma criação, um fortalecimento, uma rede de cozinhas, que já existe no nosso estado do Ceará, onde essas unidades sociais, produtoras de refeições, serão pontos de apoio, de convivência para você, para você chegar junto ao estado do Ceará, além do suporte que você tem hoje de assistência social, de CRAS, mas a gente quer deixar para você esse espaço, não só para você receber seu alimento, mas também para você chegar junto ao estado e dizer, eu preciso de um registro, eu preciso de uma consulta médica, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de uma escola, para que a gente possa juntos também trabalhar com essa intersetorialidade e ações, como foi dito aqui, para a gente possa ter, ao final desse mandato, autonomia financeira e mais dignidade. Obrigada. Primeira dama, tivemos aqui a primeira dama, Lia Gondim, Araújo de Freitas, eu tinha esquecido do Araújo, primeira dama do estado do Ceará, que veio adiantar um pouquinho aqui do que vai ser, esse lançamento que vai acontecer dia 16, com a presença do ministro Wellington Dias, do governador Elmano de Freitas, um pacto aí para Ceará sem fome, que é o que a gente está precisando alimentar as pessoas mais necessitadas. Mais uma vez, muito grata, volte sempre para a nossa rádio aqui para trazer boas notícias como essa, de amparo à população mais carente, mais vulnerável, e também outras oportunidades aí para divulgar o que vai ser feito aí para dar mais oportunidades também de emprego para essa turma. Eu tenho só mais um minutinho. Pois não. Nós fizemos agora, no aniversário do Dragão do Mar, em abril, uma grande ação com a Secretaria de Cultura, a gente arrecadou sete toneladas de alimentos, foi um dia muito lindo, um evento onde a gente via jovens na fila, conscientes, sabendo que naquele momento tinha alguma família passando situação de fome e ele segurando esse alimento. E agora, nesse momento, nós estamos também com a grande ação de arrecadação do programa Ceará Sem Fome, que é uma terceira ação de emergencial, junto ao São João de Maracanãú, também essa parceria lá. E a gente vai estar também abrindo essas portas para todas as prefeituras aqui, para quem quiser também aderir e se juntar nessa arrecadação e as igrejas, entidades, iniciativa privada, a gente também está aqui acolhendo vocês para a gente poder entregar para essas famílias que estão realmente necessitadas e, principalmente, essas que estão cadastradas no Mais Nutrição, na Secretaria de Proteção Social, secretária Onélia. Está certo. Mais uma vez, muito grata. Seja sempre bem-vinda. Está, obrigada. E aí